Meu amigo Cadres jogou uma bigorna em mim Atos, segura essa bigorna O quê? Aaaaaah! E agora? Eu fiquei doidinho O que aconteceu? Quem é você? Ué, como assim? Eu sou seu amigo, Atos Não, sai! Fica longe de mim! Eu tenho medo de você! Sai! Não, não chega perto! Não chega perto! Fica longe! Nossa, será que a bigorna fez o Atos perder a memória? Mas o que o Cadres não sabe é que eu não perdi a memória coisa nenhuma Na verdade, eu tô fingindo que eu fiquei maluco pra enganar ele de 10 jeitos diferentes Eu vou fazer isso pra dar uma lição nele e ele aprender a nunca mais jogar uma bigorna em mim Nem ficar me batendo ou me trolando Nossa, o que eu fiz com o Atos? O que eu fiz com o Atos? Coitado dele! E o primeiro jeito de trolar o Cadres fingindo que eu fiquei maluco É minerar a casa dele falando que é diamantes Eu vou quebrar todos esses blocos aqui Olha, diamantes, 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 quebra, quebra tudo, diamantes O que você tá fazendo, Atos? Para de quebrar minha casa Quem é você? Quem é você? Diamantes, diamantes, eu quero diamantes Como assim? Eu sou o Cadres? Para! Para! Que diamantes! Quem é o Cadres? Diamantes! Isso daqui é quartzo! Você tá quebrando minha casa? Olha o buracão que você tá fazendo Isso daqui não é diamante Diamante tem lá embaixo, na caverna O que é casa? Eu vou pegar carvão Porque eu preciso queimar aqui uns ferros Aqui, achei carvão Meu Deus do céu, isso daqui é minha bancada de livro Para! Nossa, achei lava! Olha que lava! Deus do céu, ele é muito burro Essa bigorna aí, ela tinha alguma coisa Não é possível Mas sou eu que fiz isso com o Atos, eu sou o culpado disso O Cadres tá começando a ficar preocupado Ele viu que eu fiquei lelé da cuca Eu vou ir quebrando esse quarto Até ele querer me levar pra uma caverna Aqui, aqui, diamante, diamante Nossa, eu quero diamante O Atos não é diamante, pelo amor de Deus Não é a casa Para com isso Você quer encontrar diamante de verdade? Eu achei, tá aqui na minha mão Pega um pouquinho pra você Eu joguei tudo pra ti Não, eu preciso quebrar mais Eu preciso mais diamante Devolva, devolva, devolva Para de quebrar minha casa Sai daqui, sai daqui e fica longe Fica longe, eu tenho medo de você Você fica longe de mim Boneco Atos na loja do Atos.com Também tem bonecos Atos nas melhores lojas físicas do Brasil Meu Deus do céu A gente tem que minerar Diamante não é isso Isso daqui é quartzo O que é minerar? A mesma coisa que você tava fazendo com a minha casa Só que não é com casa É com bloco de pedra Pedra? Eu nunca vi isso na minha vida Tá ali atrás de você, ó Aquilo ali, ó Aqui? Ah, achei Achei uma pedra Olha só, uma pedra Não, isso é uma flor Aqui, pra você é a pedra Não, para com isso Isso daqui não é pedra, ó Você não tá vendo? Você não sabe ler, ó Não, fica longe de mim Ai, fica longe de mim Seu maluco Ele queria me bater com uma espada Sai, 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 sai Meu Deus do céu Ô Atos, volta aqui Eu vou fingir que eu tô com muito medo dele E eu vou pra bem longe Ô Atos, eu quero te ensinar a minerar Calma Minerar? Mas me falaram que tem um cara verde aqui Que ele quer me matar Não, não Esse daí é o Creeper Não é eu não E como é que é o seu nome? Meu nome é Cadres É como? Cadres Ah, tá, é Xadres Não, Cadres É Padres? Padres, é Cadres Tá, ou Cadeiras O que é minerar cadeiras? Cadeiras, o que? É C-A-D-R-E-S Entendeu? C-A-D-R-E-S Vamos minerar Agora eu vou deixar ele me levar pra caverna Ele tá ficando muito irritado Então essa aqui é a padaria? Essa aqui é a caverna Padaria é outra coisa Padaria, você vai pra comprar pão Aqui você vem pra achar diamantes, ferros Ó, isso daqui é ferro Lembra que você tava querendo esquentar? O que é caverna? É isso daqui que a gente tá Tá aí, aqui Por que tem terra na caverna? Não tem terra Não tô vendo terra nem Aqui, aqui achei terra Não, isso daí é ferro Eu já falei que eu não quero terra Eu vou queimar essa terra É ferro, não é terra Eu vou jogar fora, eu não quero Meu Deus do céu, isso daí é ferro Fica longe de mim, eu não sei quem você é Eu não sei quem você é Fica longe de mim Sai Ah não, eu tô com medo, eu tô com medo Nossa, pior que eu tô ficando com fome Eu vou pedir uns bifes pro Cadres pra ver se ele tem Ô, ô, ô Padres, eu lembrei teu nome Cadres, Cadres, não é Padres Como é que é? Ai! Mas pelo menos você tá perto O que que você quer? Quem é você? Ai, sai daqui Ah, eu morri Ele tá cada vez pior Nossa, eu morri Eu ia pedir carne aqui pra ele Mas eu acho que eu regenerei aqui a minha comida Eu agora vim até uma mina abandonada E eu acho que eu vou encontrar diamante Porque ela tá muito baixa Eu preciso tá cuidando desse maluco Pra deixar ele bom de novo Creeper, Creeper, Creeper Não, não, para, para Eu não sou Creeper Eu sou um ser humano Igual você Não, você não é igual a mim Não, não, não Olha só essa sua cara Você parece muito assustador Não, eu sou mais bonito Assustador Olha essa sua cara aí Parece que tá com beição Fica longe, fica longe de mim Eu tenho medo de você Eu não sei quem você é Achei Diamante Não, eu achei terra Eu queria tanto terra Diamante aí, ó Viu, lê no inventário Terra Não, diamante Você não sabe mais ler também, não? Tá escrito ali assim, ó Terra Diamante Foi você que mandou agora? Não, eu não queria terra Eu não queria terra Eu vou jogar isso fora Diamante é raro E você jogou fora Eu não queria terra Eu não gosto de terra Não, eu quero diamante Nossa Eu achei, achei diamantes Achei diamantes Aqui Isso aí não é Isso aí é carvão Achei diamantes Finalmente Agora eu posso ir embora Dessa casa É a padaria Que casa? Isso daqui é uma mina Isso daqui é caverna Não é padaria Tem lugar feio que você mora Eu não Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Mas você não ia achar diamante? Ai não, eu acho que não é pra cá Essa aqui deve ser a dispensa da casa dele Nossa, cara Essa sua casa tem piscina Não, isso aqui é lava Isso aqui é muito perigoso A sua casa tem piscina Eu vou pular Ai, ai, ai Sua piscina tá quente Cuidado Sua piscina tá quente Eu morri Eu morri na piscina Ah não, eu não consegui salvar ele Ele morreu por ficar maluco Galera, esse foi o segundo jeito de trollar o Kados Eu queria sobreviver e jogar ele na lava Mas ele não conseguiu me salvar a tempo Eu voltei pra minha casa Mas eu preciso estar encontrando o Atos Ele ficou doidinho Eu acho que o Kados está começando a ficar com pena de mim Ele vai ficar tão assustado que eu fiquei doido Que ele vai se arrepender de tudo que ele fez De todas as maldades que ele fez comigo na vida Só que agora eu tô com outro problema de maluco Eu não sei onde fica o banheiro Atos, cadê você, Atos? Você veio pra essa floresta? Mas antes de procurar o banheiro Eu só vou deixar o Kados um pouco mais assustado E eu vou pular de um lugar alto Ele vai ver no chart que eu morri Ai Nossa, o Atos morreu de novo Ah não, ele tá ficando muito doido Eu preciso achar ele rápido Renasci E agora eu tô com muito cocô na minha mão Só que tem um problema Eu vou dizer pro Kados que eu esqueci onde fica o banheiro Tô chegando na casa do Kados Ai, ai, ai Como eu tô apertado Eu vou começar a berrar pro Kados ouvir Atos, senta aí Ai, ai, eu tô apertado Ai, eu tô apertado, Kados Não, não, mas tem um lugar certo pra você fazer É no banheiro Para, para de sujar aqui o João Pera aí, quem é você? Eu sou o Kados Kados, Kados, cadê você? Kados Não, eu sou o Kados Eu, eu, eu Eu não tô procurando você Eu sei que você é irmão dele Kados, 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 cadê você Kados? É um maluco dentro da sua casa Eu, eu, eu Que maluco, o que? Sou eu, Atos Sou eu, o Kados Olha lá, ele acendendo, galera Eu vou fazer cocô na piscina dele Kados, cadê você? Você tá aí na piscina Ai, 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 nossa Eu tô tão apertado Não, não, não O que eu faço com isso? Você tá sujando Ai, que nojo Que nojo, que nojo Tira isso Galera, eu vou pegar agora um machado de madeira E vou começar a trocar a casa dele Por blocos marrons Ai, ai, onde é que é o banheiro? Como você vai limpar? O banheiro é aqui em cima Vem aqui, vem aqui Rápido, eu tenho que escrever meu comando Aqui, foi Nossa, nossa, Kados Vem, vem, rápido Aqui em cima Não Você fez cocô no meu chão inteiro Ai, ai, Kados Eu não tô me aguentando Nossa, Kados Eu tô passando mal Eu não aguento mais, Kados Sai, 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 sai Para, para com isso, Atos Que nojo Para com isso Olha o tanto de sujeira Tá bom, tá bom, ô padeiro Eu não sou padeiro Eu não sou padeiro Onde é que você quer me levar? Me diz Aqui, ó Só porque eu acho que vai passar aqui O meu problema Não, não, não Tá passando Você ainda tá continuando Vem aqui Esse daqui é o banheiro Será que aquilo lá é um banheiro mesmo? Ou será que é um plano maligno dele? Que plano maligno? O quê? Você tá ficando maluco? Entra aqui, ó E essa daqui é a privada O que que é isso? Quem? Você precisa sentar aqui em cima Para estar fazendo essas porqueras Não, mas você vai ficar olhando eu fazendo isso? Não, eu saio, ó Pode ficar aí Não, mas você tá olhando Olha, a porta tá aberta Abriu a porta Eu vou fechar Você fica abrindo a porta Você fica abrindo Eu não vou abrir Eu vou até ficar de costas Eu tenho vergonha Eu tenho vergonha Você não vai espiar aqui dentro Olha, a porta tá aberta Eu não vou espiar Coloca esse bloco aqui na frente, ó Para eu não espiar, então, ó Galera, o Kados está muito irritado Mas eu não sei porque ele queria que eu sentasse tanto nessa privada Galera, agora que eu tô aqui dentro Eu vou ter que esse banheiro tá sujo Que eu não consigo me concentrar Aí o Kados vai ter que limpar tudo Ai Ô, ô, ô Cadeiras Cadeiras Padres Ai, meu Deus Você não vai acertar meu nome, né? Esse banheiro ali dentro Ele tá sujo Eu não consigo fazer cocô em um lugar sujo Você não tem vergonha de morar num lugar desses? Foi você que acabou de fazer isso Deixa eu quebrar isso daqui Ué, não tá quebrando Essa picareta não quebra ele Picareta não quebra? Será que ela... Ah, eu acho que ela não funciona Deixa eu testar essa outra Olha, diamante, diamante, achei diamante Ai, ai, ai Que que é isso? Galera, eu não sei qual o problema dessa picareta Mas ela faz aparecer um ítero Você me deu uma picareta amaldiçoada, seu maluco Que amaldiçoado? Que eu craftei ela agora há pouco Ai, 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 ai Eu tô com muita vontade Sai daqui Sai daqui Eu já falei que eu quero ficar sozinho no banheiro Você não me deixa ficar sozinho Aí, só puxa a descarga antes de terminar, tá bom? Tá bom Por que ele falou isso? Eu vou sentar aqui E agora... O que tem na descarga? Eu fiz uma prisão na descarga E quando o Atos apertar nela Ele vai tá ficando preso Eu vou fingir que eu fiz minhas necessidades E agora eu vou puxar a descarga Ai, ai, ai O que que tá acontecendo? Eu escutei barulho de descarga E olha, funcionou O Atos foi levado pra prisão no esgoto Ah, que lugar é esse que eu tô? Pera aí Eu tô dentro do esgoto? Não, mas isso parece mais uma prisão de obsidian Mas o que o Cadres esqueceu É que ele me deu uma picareta de diamante E agora eu consigo escapar daqui Ah, olha, funcionou o Atos que eu preso aqui embaixo no esgoto Agora eu preciso pensar em um jeito De fazer ele voltar ao normal Ele tá muito doido E consegui quebrar as paredes dessa prisão Eu vou salvar as coordenadas desse lugar Porque eu vou fazer uma coisinha legal E deixa eu fechar essa prisão Que como o Cadres queria me prender aqui dentro Agora quem vai prender ele ali sou eu Eu preciso tá encontrando alguma coisa muito boa Pra conseguir... Pera aí Curar o Atos Mas tem essa bruxa aqui Normalmente ela faz umas poções muito fortes Já sei, vai ser com ela que eu vou curar o Atos Você vai fazer uma poção pra mim Eu tô agora voltando pra casa do Cadres E agora quem vai pra prisão é ele Eu vou usar um comandinho pra me dar um bloco de comando E eu vou deixar ele bem aqui O Cadres vai ficar doido comigo Porque ele já falou 500 vezes Que não é pra usar trapaças no servidor Mas nesse bloco de comando Eu vou escrever TP Cadres Play Pras coordenadas da prisão E agora eu coloquei uma alavanca na frente do bloco de comando E eu vou escrever nele Diamantes Grátis Aqui Eu espero que o Cadres puxe essa alavanca O que o Atos tá fazendo na minha casa? Pera Pera Ô Atos Como é que você saiu do esgoto? Quem é Atos? Como assim quem é Atos? Atos é você Vai, vai Quem é você? Sai daqui Sai daqui Você é maligno Não, eu não gosto de você Não sou Eu sou o Cadres Como é que você saiu do esgoto? Por que você tá carregando um zumbi na mão? É uma bruxa E é pra te salvar ela Não, não Eu não gostei dela Ela é malvada Não, fica longe de mim Eu não confio Não confio nem você nem nela Eu vou fazer ela aqui Pera, o que que é isso? Por que que tem um comando de bloco na minha casa? O que que é comando de bloco? Eu vi ali um blocão de areia Isso daqui, ó Tá escrito diamantes Grátis Nossa Mas pera Foi você que colocou isso daqui Não vale comando de bloco no mapa A gente combinou de não fazer trapasta Eu não sei o que que é isso Eu só coloquei essa areia Eu achei essa areia na praia E coloquei aqui Ai, será que eu clico? Será que eu não clico? Ai, eu vou clicar Não tô nem aí Cliquei Ele foi transportado Mas a bruxa ficou aqui Ela vai querer me atacar Ai, ela tá jogando poções Sai, vai pra longe Vai pra longe Por que que eu dei TP aqui no esgoto? Eu queria diamantes Corre da bruxa Agora o Cadre está preso Ai, eu vou ter que quebrar a subsídia agora Com essa picareta de ferro E demora muito Agora eu vou ter que dar um jeito De tirar essa bruxa daqui Da casa do Cadres Senão ela vai ficar me jogando poções Toda hora Que bruxa chata E agora que eu matei ela Isso leva ao quinto jeito De enganar o Cadres Que é explodir toda a casa dele Essa casa tá muito normal agora Ela tá com muito quarto E muito cocô E eu vou mandar no chat pra ele Que eu vou limpar a casa Pera aí O Atos mandou uma mensagem Eu vou limpar a sua casa cadeira Ai, a casa dele vai ficar tão limpinha Ela vai ficar muito limpa Aí, eu escapei, escapei daqui E agora eu preciso voltar pra minha casa E ver se o Atos terminou de limpar O que que é isso? TNT? Não, Atos, isso daí não limpa Eu fiz um bolo, Cadres Eu fiz um bolo, olha aqui Olha só aqui Eu vou ligar, eu vou ligar agora Você vai provar Pra ver se esse bolo tá bom Ah, não Você tá destruindo minha casa inteira Parabéns pra você Nessa data Parabéns, nem é meu aniversário Será que se eu bater de novo na cabeça dele Não volta ao normal? Volta, volta, sai Ai, para de me bater Para de me bater Não, não, para de me bater Ai, eu vou chorar Eu vou chorar Eu quero minha mãe Ah, desculpa Desculpa Eu pensei que podia voltar Ele fica batendo em mim Não, eu tô com medo dele Desculpa Não, foi sem querer Foi sem querer Eu tenho medo de você Sai, fica longe Fica longe Galera, eu tava tentando selecionar a casa do Cadres Ele começou a me bater Agora eu vou ficar chorando Não, não Eu tenho medo de você Sai, fica longe Seu doido Não, não Me desculpa Eu vou até te dar um pão aí Você me desculpa por um pão Ah, um pão? Nossa Nossa, que delicioso Ai, ai Ai, eu tô levando dano Ai, ai Esse pão você me deu É amaldiçoado Galera, eu renasci aqui E o Cadres deve estar um pouco longe da casa dele Eu vou aproveitar isso Para selecionar toda ela E trocar ela por TNTs Eu vou voltar para minha casa O Atos deve ter renascido lá Olha, ele tá ali mesmo Aí, coloquei Vários TNTs O que aconteceu com a minha casa? Ela sumiu e virou TNTs Agora eu vou ativar tudo Não, não Eu tô fazendo limpeza Eu tô fazendo limpeza Vai ficar bem limpinha a casa Nossa, o Cadres até explodiu junto com a casa dele Nossa, eu nunca me arrependi tanto De ter jogado uma bigorna na cabeça de alguém Agora eu vou voltar para minha casa Porque eu já destruí toda a casa do Cadres E ele não tem mais casa Matos, você tá indo embora por quê? Agora a sua casa vai ser minha Eu não tenho mais onde morar O que é casa? Não te interessa Eu só sei que aquela lá agora é minha Aquela lá, aquela... Não, aquela lá é bonita demais pra você Olha só o que tem na frente dela É, tem um rosto meio feio Mas ela é minha sim Cadres, então Tem esse lugar aqui onde eu moro Não, aqui agora é minha casa Sua casa? Não, 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 não A sua casa tá ali Essa aqui é minha casa E dentro dela Eu tenho um banheiro Você nunca teve banheiro na sua casa? Claro que tive Você até entrou dentro dele Foi até no esgoto Que? Foi você que me prendeu no esgoto? Não, não Nem se diz Fica longe Fica longe Sai daqui, seu maluco Não, eu não confio Você sai Eu vou me trancar aqui no quarto O Atos precisa me ajudar A reconstruir a minha casa Ou eu vou ficar com essa casa dele Pra mim Vocês ouviram isso, galera? O Cadres quer que eu ajude ele A refazer a casa dele Mas o que ele não sabe É que eu salvei o esquemático Da casa dele E eu acabei de carregar ele Atos, você tem que vir me ajudar Tem você Sai, sai, sai Eu sou o Cadres E ó, você vai ter que me ajudar Não, não, não Fica longe Fica longe não Sai, 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 sai Ai, me ajuda Socorro, teu maluco me perseguindo Socorro, socorro Eu quero que você me ajude A reconstruir minha casa Você destruiu ela inteira Eu não destruí ela inteira Não, foi você Eu destruí Foi você que colocou TNT Eu tava, era limpeza Eu tava limpando Pera, não é pra esse lado Limpeza Cadê, cadê sua casa? Me segue, me segue Hã? Não, eu não vou te seguir Eu tenho medo de você Sai, sai, seu maluco Eu não ouvi você Eu não vou te seguir Onde é que você quer me levar? Eu quero que você me ajude A reconstruir a minha casa Reconstruir casa? É, a minha ali Reconstruir aqui Reconstruir Reconstruir Aqui Reconstruir Reconstruir casa Reconstruir casa Para, para Reconstruir casa Meu Deus do céu Meu Deus Esse maluco tem que parar Para com isso Tá errado Não é mesmo? Eu sabia que tava errado Desde o começo O que que tá errado? É, agora tá até que mais ou menos certo Mas para de colar Não, galera Tá tudo errado Eu vou dar um do aqui Tá errado, tá errado Desculpa Para Eu vou Não, não, não É assim Não é assim Sua casa tá errada Não, tá errado Tá errado Eu já sei como consertar Agora Galera Eu vou rotacionar a casa dele Eu vou deixar a virada de cabeça pra baixo E eu vou tentar colá-la de novo Oh, cola a minha casa Cola Ela tava bonita Colar Colar a sua casa Assim É Aqui Consegui Ela tá aqui Ela tá de ponta cabeça Olha a piscina Tá vazando a água da piscina Eu vou tentar colá-la um pouco mais alto, galera Tá muito baixo Eu vou colar mais alto Aqui Colei Você colou outra Meu Deus do céu Para, para Olha só isso daqui que você tá fazendo Você não percebe não que tá ficando horrível Refazer casa Refazer casa Não, para de refazer casa Refazer casa Aqui, outra casa Refazer 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 casa Tu estragou a casa Esse foi o sexto jeito de trollar o Cadres Reconstruir a casa dele de um jeito totalmente errado Agora eu sei que ele tem um lobo em algum lugar Não, Atos Eu andei pensando E vem aqui que eu vou cuidar de você Eu vou te levar Pra onde ficam os meus Não, não Eu tenho medo Não, não vou com você Não, é animal É lobinho É fofinho Você tá me chamando de animal Eu não sou animal Não, eu tô falando que eu vou te levar pra ver animais Eu gosto de animais Então, é um lobinho muito fofo Você vai gostar dele Lobinho? Aham Galera, eu posso trollar ele pegando o lobinho dele Eu vou falar que o lobinho é meu Ah, eu vou seguir ele Ai O que? Eu não tô conseguindo andar Como assim? Eu não consigo andar É, só mexer a perna Olha eu aqui, ó Ah, consegui Consegui O que é isso? Isso aqui parece ser um esgoto Nossa Não, isso daqui é lama Nossa, só piscina Eu vou tomar banho nela Não é piscina, é lama Você vai ficar sujo Você vai ficar aí dentro Que sujo? O que que é isso? Olha, não falei Ficou, ó Ficou sujo O que que é isso? Sujeira? É o jeito que você tá, ó Tá sujo Não fica muito perto Porque você tá até fedido Fedido? Vem cá Me dá um abraço Não, aqui dá um abraço Eu não vou ficar sujo também, não Eu tô tão triste Eu tô sozinho Me dá um abraço Volta aqui Não, eu deixo você ver meu lobo ainda Mas é a única coisa Você nem chega perto Sabe que eu gosto de animais? É, e olha Aqui tá o meu lobinho Esse aqui sou eu Sai de perto Senão você vai me sujar Esse é o lobinho? Esse, ó Esse daqui é o meu lobinho Ai, que lobinho bonitinho Que lobinho Ai, sou eu, seu maluco Ai, lobinho Que lobinho bonito Vem cá, lobinho Vem, lobinho Morte o Cadres, lobinho Agora começa o sétimo jeito De enganar o Cadres Eu vou dizer que esse lobo é meu O que que você tá falando, mutado? Eu disse Eu disse que esse lobo é meu Você roubou meu lobo Não, esse lobo é mesmo Você roubou ele Eu falei já Esse lobo é meu Eu vou deixar ele aqui na minha casa Galera, eu roubei o lobo do Cadres Nossa, eu preciso tomar um banho Eu tô muito fedido Ah, não Olha onde ele deixou o meu lobinho Lobinho, vem aqui, ó Eu trouxe até a tua coleira Eu vou te levar embora Agora eu tô limpinho Peraí Ele pegou o lobo Eu vou lá pegar ele de volta Meu lobo, meu lobo Você pegou o meu lobo Fecha, fecha, fecha Meu lobo, aqui meu lobo Não, é meu É meu lobo, para Ai, obrigado por abrir a porta pra mim Eu sabia que você era um amigo Que ia me ajudar contra o Cadres Voltei Agora eu vou colocar esse lobo Na narra de cima Ele não vai mais pegar Lobinho, lobinho Ah, meu lobo tá aqui O que foi? O que foi, seu maluco? Não, fica longe do meu lobo Você tá invadindo minha casa Eu vou chamar a polícia Polícia, polícia Meu lobo Nem tem polícia no Minecraft Vem aqui, lobinho Eu vou te levar pra casa Volta aqui, meu lobo Meu cachorro Meu cachorro Não, é meu Esse aqui é mesmo Ele roubou meu lobo Meu cachorro Galera, eu vou deixar o Cadres Escorrer até a casa dele E vamos ver o que ele vai fazer Tá, fica aqui, lobinho E agora eu vou te proteger muito bem Eu vou fazer uma armadilha Pro Atos aqui embaixo Eu vou cavar E vou tá colocando muita TNT aqui Pra se ele entrar Ele tá se explodindo E agora eu vou fechar aqui Vou colocar a placa de pressão em cima Pra quando ele passar, tá bom? Ó, pode ficar aí seguro Que agora você tá muito protegido Eu matei meu lobo sem querer Eu passei por cima da placa de pressão Galera, não deu tempo de eu chegar ali O Cadres explodiu tudo O que que ele fez? Meu lobo Meu lobo Não Não, você matou meu lobo Eu vi tudo de longe Meu lobo E é tudo culpa sua também Meu lobo Meu lobo Meu lobo Você matou ele, meu lobo Eu não fiz por querer E a culpa foi sua Se você não tivesse roubando ele Eu não ia ter feito nada Eu não roubei, ele era meu Ai, ai, para de me queimar Ai, tadinho do Atos Ele nem tá pensando direito Eu não posso colocar a culpa nele Coitado Desculpa, desculpa, Atos Eu não quis falar por mal Desculpa Quem é você? Eu sou o Cadres Cadres? José, vem cá Eu preciso te mostrar uma coisa, José Eu não sou José Eu já falei Que o meu nome é Cadres Não, ele tá muito maluco Eu preciso chamar o médico Eu não aguento mais José, cadê você? O médico fica lá na vila Eu preciso tá indo lá chamar ele Na verdade, não tem médico coisa nenhuma Só tem veterinário Mas como o Atos é um animal Vai servir Veterinário, eu preciso da sua ajuda Cadê você? Será que ele tá pra cá? Deixa eu ver nessa salinha Não, pera O que tá acontecendo ali? Parece que tá tendo uma cirurgia Mas parece que é o Atos Calma, não Calma, você vai ficar bem, Naru O que aconteceu? Calma, você vai ficar bem Não, não O que você tá fazendo aqui, Atos? Eu falei que eu não queria nenhum enfermeiro me ajudando Eu vou conseguir Enfermeiro? O que você tá fazendo aqui, Atos? Sai, sai Não, não são permitidos pessoas no meio da cirurgia Eu tô resolvendo aqui a situação dele O que você quer? Eu vim atrás de um veterinário Pra curar o meu burro Veterinário? O que é isso? Não te interessa? Eu sou médico Eu já falei que eu sou médico Eu não sou veterinário Eu tô cuidando aqui dos animais É, mas é louco Isso sim, você é doido Você queria o que mesmo aqui? Veterinário Pra quê? Pra curar o meu burro Tá, mas eu sou médico Eu não sou veterinário Deixa eu fazer a minha cirurgia aqui Nossa, deu ruim Deu ruim O Cadres não sobreviveu Ah, não Ah, não O Cadres não sobreviveu A gente tem que levar ele O Naru morreu? O Naru morreu A gente tem que levar ele aqui Não deu Nossa, deu ruim Nossa, o Naru morreu mesmo Olha isso Tô vendo só a perninha dele Isso é tudo porque o Atos tá maluco E ele não sabe o que ele tá fazendo Eu preciso parar isso Ó, vem comigo Vem comigo Me segue Onde é que ele quer me levar? Onde é que ele tá indo? Galera, eu vou seguir ele Vamos ver onde é que esse doido vai me levar Eu vou levar o Atos no End E aí eu vou jogar ele no Void Só assim pra ele voltar ao normal Eu esqueci Como é que anda? Não, de novo, de novo Como é que anda? Eu vou te batendo Eu vou te batendo Vai, vai Não, eu tô conseguindo andar Mas agora eu não sei pra que lado eu tô olhando É, é pra cá Como assim? Tô olhando pra cá Eu não consigo mexer minha cabeça Minha cabeça Eu não consigo mexer minha cabeça Gira ela, gira Eu não consigo Ai Ai, eu não consigo Eu não consigo Maluco Ó, gira aqui ó Olha pra direita Pra direita É só girar ó Gira, 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 gira Não gira Ai, o que que eu faço? Pera aí Eu já sei, eu já sei Espera aí que eu já volto Não Não me deixa aqui sozinho Volta aqui Não me deixa aqui sozinho Eu já volto Eu tô com medo Ai, o meu carrinho tá aqui Agora eu preciso tá indo Lá onde o Atos tá Pra atar salvando ele Tô chegando, Atos Tô chegando Ai, eu tô preso Que que é isso? Que que é isso, cara? Eu não consigo um carro Ai, eu não vou entrar nisso não Vai sim Só, pera aí que eu sou Eu não sei dirigir ainda Não tem carteira Ai, você me atropelou Você me atropelou, pai Eu não sei me atropelou Desculpa, pera, pera Eu tô tentando subir Eu vou dizer pra ele Eu só dirijo Se eu entro no carro O carro sai voando Cadres Cadres Ai, eu tô pisando Muito forte no acelerador É muito difícil Controlar um carro E o nono jeito De trolar o Cadres Vai ser dirigir o carro dele Igual um maluco Se bem que ele já dirige Igual um maluco Cadres, volta aqui Cadres Por que que o carro dele tá voando? Aê, tô voltando Tô voltando Tô tentando ir devagar Ai, caiu Ai, caiu Ai, eu preciso botar Pra ele não ouvir eu rindo O que que aconteceu com o carro? Ele não tá mais andando Aê, cheguei, ó E vem aqui, ó A mão tá ali do lado Não, eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo chegar lá Ai, ai Eu vou te deixar bem perto Agora você clica com a direita Agora, ali? Ali? Não, aí você foi no do piloto Então, eu vou dirigir Eu sei dirigir Você tá maluco Senta aqui do lado Eu sei dirigir Eu vou dirigir Não, sai, sai Eu vou dirigir Eu vou dirigir Não, vai dirigir Vem cá, eu vou dirigir Eu vou dirigir Eu vou dirigir Meu Deus do céu Você vai me bater o meu carro Eu não vou bater Eu vou dirigir Eu dirijo Eu vou dirigir Agora, lá vamos nós Você vai ver minhas habilidades Uhuhuuu Você tá fazendo drivel Do céu, o que que você tá fazendo no meu carro? Uouuuu Voando Seu carro tá pulando aqui pra cima Esse seu carro vai ganhar asas agora Uhuuu Agora você tem que se iluminar Numa árvore, galera E lá não Uhuuu Ah, você destruiu meu carro Que raiva dele Foi muito caro esse carro Nossa, eu renasci Sem a opa de médico E o Cadres ficou muito bravo comigo Eu explodi o carro dele Ah, eu não aguento mais Quer saber? Eu acho que só a mãe do Atos Vai conseguir resolver isso Eu vou chamar ela Mas o que o Cadres não sabe É que eu virei a minha mãe E eu sou tão maluca quanto Ih, ele tá vindo Ele tá ali atrás Aqui, aqui é a mãe do Atos Oi, mãe do Atos Você precisa dar um jeito no Atos Ih, você tá babando? Mas galera, eu preciso mudar um pouco minha voz Pra falar com ele Oi, oi Cadres Que que foi? Oi, nossa Que voz mais feia Peraí, quem é você? Eu sou o Cadres Você não me viu na sua casa não? Eu brincava com o Atos Oi, filho Oi, filho Eu não sou seu filho Ele me chamou de banho Ela funcionou Eu acho que eu tô ficando Eu acho que eu tô andando muito com vocês E tô começando a ficar doido também Você nem minha mãe é Era hora de ir pra escola Que hora de ir pra escola? Eu já acabei a escola Vou te levar pra escola Galera, vamos ver pra onde o Cadres vai me levar Se eu falar pra ele que eu vou com ele Olha, a gente precisa ir pra casa do Atos Ele deve tá lá Ai, é a Rosiclade É a minha novela Eu preciso ver a novela Oi, Rosiclade Que Rosiclade? É o Atos O seu filho Oi, filho Tudo bem? Não, o filho de verdade Eu não sou seu filho Agora, galera Quando a gente chegar na casa Eu vou me transformar na frente dele E eu vou voltar a ficar normal Eu vou ir muito dele Mas filho, a casa do Atos tá pra lá A casa? Não, foi o Atos Foi o Atos que fez isso Não, mas a casa dele tá pra cá Pera, eu confundi Eu confundi o caminho Eu tô falando Eu tô andando muito com o doido Eu tô ficando doido também, ó Vem pra cá Quem é Atos? Atos é aquele ali, ó Tá vendo a cara dele ali em cima? Aquela ali é a cara dele É a minha casa, é a minha casa Não, não Não é a tua casa, não É a do seu filho O que é isso aqui? O que? Isso aqui é a entrada, ué Diamante 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 Não, isso daí é lã Ah, não, não Para, para Isso daqui é lã A gente precisa salvar o Atos Cadres? Cadê? Cadê Atos? Cadê você? Agora Eu vou voltar a ser eu Cadê você? Tua mãe tá aqui pra te ajudar Cadres? Cadê? Minha mãe? Ei, que bom Você lembrou de mim O que aconteceu com a tua cara? Voltou ao normal? Voltou ao normal? Quem é você? Para com isso Para de me enganar Você falou da minha mãe? Cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Ela tá aqui, ó Ela tá bem aqui nesse cã Ela tá aqui? Mãe? Mãe? Cadê você? Mãe? Pera, pera Você era sua mãe? O que você tá falando? Eu vi a voz do meu filho Atos Atos Era você sua mãe? Para com isso Para com isso Seu doido Cadres Você voltou a ser Atos Para, para Cadres, Cadres Cadê minha mãe? Minha mãe? Mãe, mãe Cadê você? Mãe Eu não aguento mais Eu vou embora Chega de maluco Cadres, Cadres Volta aqui Cadê minha mãe? Eu vou sair desse servidor Cadres, Cadres Eu não aguento mais Ele saiu da partida Galera Eu acho que o Cadres Não aguentou minha loucura Deixa o like Se inscrevam Fui Atos Você tava fingindo isso O tempo todo Tchau 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 Obrigado.